Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe, tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, e eu sou Lílian Buzata. Eu sou Jeremias Gomes, vamos juntos até o meio-dia e 45. Então fique com a gente. E o Jornal da Rede Alespe traz muitas informações para você. Hoje a gente vai falar sobre como andam os prazos nos processos judiciais em meio à pandemia. Vamos ficar sabendo também o que é o Projeto de Lei 1114 de 2019, que cria o programa do Prato Vegano, aqui no Jornal da Rede Alespe. E outro assunto que a gente vai discutir também é sobre a saúde mental das crianças em meio à pandemia. E o Jornal da Rede Alespe começa agora. Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Lílian Buzata. Começando esta segunda-feira ensolarada aqui na Capitão Paulista. Muito calor. Pois é, né? Verão, né? Muita água também. Mas é bom, né? A gente precisa de água, lavar e a cidade. Verão é bom, né? Quem pode curtir aí um pouquinho o sol do final de semana, com todos os cuidados, né? Com todos os cuidados do isolamento. Aliás, parece que, falando de tempo, parece que semana que vem vai dar uma esfriada um pouco. Está precisando um pouquinho, né, Jeremias? Pois é. E vamos agora começar, Jeremias, com o nosso Giro de Repórteres e falar com o nosso colega Fábio de Lima. Bom dia, Fábio. Você que acompanha aqui as atividades parlamentares, conta pra gente quais são os assuntos em destaque nesta semana aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fábio. Muito bom dia, Fábio. Tudo bem. Jeremias, eu estava escutando você falar sobre o tempo aí. Só vai dar uma esfriadinha no final de semana, viu? Então, antes disso, não tem jeito. Vai ser muito calor. E a cidade de São Paulo a gente acaba sofrendo mais, né? Porque aqui é uma ilha desértica, né? Tem muito prédio e pouca autorização, né? Mas é isso, né? Tem que enfrentar. Muito concreto. Bem, eu vou começar a minha participação aqui, Lilian e Jeremias, falando sobre a agenda da semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 22, às duas e meia da tarde, tem a 15ª sessão ordinária expediente. Isso no plenário Juscelino Kubitschek, aí na Lespe. Às cinco e meia da tarde, vai haver um ato solene sobre a isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Isso vai ser em ambiente virtual, tá? Vai ser transmitido aqui por nós, da Rede Alespe. E foi um pedido do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, né? Amanhã, terça-feira, logo cedo, às nove e meia da manhã, vai haver uma reunião da Comissão de Educação e Cultura, com a finalidade de apreciar a pauta com 20 itens. Também vai ser em ambiente virtual, transmitido pela Rede Alespe. Já amanhã, no período da tarde, vai haver uma reunião da Comissão de Saúde, com a finalidade de apreciar uma pauta com cinco itens, mas também de receber o secretário estadual de Saúde, o Jean Gornstein, que vai meio que prestar contas da gestão dele e também vai ser transmitido pela Rede Alespe. Na quarta-feira, nós temos aqui a arguição do Gustavo Zarif Fraia. Ele foi indicado pelo governador João Dória para integrar a direção da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcespo. Então, ele vai ser ouvido, né? Já que o governador deseja colocá-lo na função de diretor de regulação técnica e fiscalização do Serviço de Saneamento Básico. Vai ser em ambiente virtual, mas vai ser transmitido ao vivo pela Rede Alespe. Então, a pessoa que está em casa, é só ficar ligadinha aí na Rede Alespe, canal 8.2 digital, para quem está aqui na capital paulista, que não vai perder nada. Na quinta-feira, nós temos uma agenda ainda em aberta. Não foi definida a agenda, mas com certeza nas próximas horas será definida e muito em breve a gente informa para todos os nossos espectadores. Na sexta-feira, no finalzinho da tarde, às seis da tarde, vai haver um ato solene sobre a importância do Hospital Darcy Ribeiro. Vai ser em ambiente virtual. Isso daí foi uma solicitação, esse ato solene, uma solicitação da deputada Mônica, da mandata ativista. E, Lília e Jeremias, eu quero falar um outro assunto aqui, um assunto quente, que é o lockdown que começou ontem na cidade de Araraquara. É um lockdown de 60 horas. Araraquara, que está aqui no interior paulista, fica distante cerca de 280 quilômetros aqui da capital paulista e que, desde ontem, ao meio-dia, a cidade está em estado de lockdown. Lockdown é um termo em inglês, quer dizer confinamento, isolamento. E as pessoas só podem sair de casa em determinadas circunstâncias. E isso com comprovação de necessidade. Essa medida vai vigorar até às 11 horas e 59 minutos da noite de terça-feira. Ou seja, até lá, só com comprovação de necessidade, você pode sair de casa. A medida é extrema, Lília e Jeremias. É uma medida extrema, até agora, é uma medida única aqui no Brasil. Desde que começou a pandemia, nenhuma cidade brasileira fez um lockdown realmente com esse que está sendo feito. E isso se deve à crise hospitalar que está ocorrendo também lá na cidade de Araraquara e que lá a situação está gravíssima. Praticamente não tem mais leito de UTI para pacientes de Covid-19 em estado grave. Então, além disso, a variante que começou a aparecer o primeiro lá em Manaus, no Amazonas e vem se espalhando aí pelo país, até o exato momento, essa variante já foi detectada 12 casos dessa variante na cidade de Araraquara. Então, é muito preocupante a situação. A cidade de Araraquara já teve 170 mortes desde o início da pandemia e teve mais de 13.450 casos de infecção por Covid-19. Lembrando que Araraquara é uma cidade que tem pouco mais de 238 mil habitantes. Ou seja, os números, em comparação à população da cidade, preocupam bastante. Além de Araraquara, cidades de Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que são duas pequenas cidades ali da região, coladinhas em Araraquara, também estão em lockdown. Então, ontem até às seis da tarde, do meio-dia até às seis da tarde, foram feitas 71 abordagens já a pessoas que estavam na rua circulando. Dessas pessoas, nove não tinham como comprovar a necessidade de estarem circulando. Elas foram notificadas e, a não ser que elas consigam provar nas próximas horas que realmente elas tinham que fazer na rua, elas vão ser multadas. Só aqui, passando as regras rapidinho para finalizar a minha participação e liberar para vocês aí no estúdio. As regras em Araraquara, farmácias e estabelecimentos de saúde, esses podem estar abertos. Supermercados só podem funcionar em sistema delivery. Quer dizer, nem os supermercados de Araraquara estão com as portas abertas ao público. Restaurantes não podem funcionar nem em sistema delivery. Restaurantes estão totalmente fechados. Postos de combustíveis só podem atender carros que forem da frota pública, de órgãos públicos. Então, você tem o seu carro, você não pode ir em um posto de gasolina abastecer. E é permitido a circulação de pessoas apenas para atendimento médico, comprar medicamentos ou ir trabalhar desde que seja um trabalho permitido. E a pessoa tem que estar carregando uma comprovação que realmente ela está indo trabalhar e aquele trabalho é permitido pelas regras. Para finalizar, quem descumprir as regras leva a multa de R$ 120,00, a pessoa física. Já a pessoa jurídica, Lília e Jeremias, a multa é de R$ 6 mil. Por enquanto, é só. Não, não é só não, Fábio. Eu tenho uma perguntinha para você. A gente está, infelizmente, aqui no estado de São Paulo. Muitas cidades estão voltando lá no início, onde está feito o lockdown. E eu sei, em várias conversas com você aqui na redação, que você tem uma irmã que mora fora do país. Onde ela mora e como é que está a situação também em relação a essa pandemia, Fábio? A minha irmã mora em Bundora, uma pequena cidade do interior da Irlanda. É quase um vilarejo. Lá está em lockdown. Logo depois do Réveillon, entrou em lockdown e não saiu até agora. Já houve três datas estimadas para que terminasse o lockdown. E quando chega a data de término do lockdown, o governo vai e prorroga por mais um tempo. E eu tenho amigos em outros lugares do mundo, cidades normalmente menores, que também estão em lockdown. Quer dizer, essa atitude, Lilian, tomada pela cidade de Araraquara, no Brasil, aqui de forma inédita, é uma atitude que já foi tomada por muitas cidades mundo afora. E, dessa forma, se consegue controlar um pouco melhor a doença. Pois é, Fábio. Bem importante as suas informações. Enquanto você falava, eu vi aqui um site de Araraquara, a cidade totalmente vazia. Lembra aí o início da pandemia no Brasil, quando a gente vê as ruas totalmente desertas, naquele início mais por um certo receio, né? E a gente deseja que Araraquara retorne o mais rápido possível. A gente sabe que cada cidade tem a sua peculiaridade, e daí a importância da informação, não é, Fábio? Por exemplo, Barretos, que é uma cidade que eu conheço, é uma cidade que tem um complexo hospitalar. Não sei se por conta de receber visitas de pessoas que vêm do Brasil todo, ou do Estado todo, vira e mexe, vai para uma fase vermelha de novo, né? E a gente tem visto, não é, Lilian? Infelizmente, nos parques, as pessoas, assim, correndo, muitas pessoas correndo sem a máscara. E aí a pessoa, quando corre, ela dá aquela... Ela fica um pouco, como seria o termo, talvez, Lilian? Ela é esbaforida, né? E aí, sem usar máscara. Então, são condições que a gente tem que estar muito atento a todo momento, porque aí tem as variantes e a situação não está boa em várias partes do mundo, como você colocou. A atenção agora tem que ser redobrada. Bom, mas a gente fica por aqui, Fábio, agradecendo a sua participação. E aí, se puder, volte com mais informações. Muito obrigado. Obrigado, até logo. Até logo, Fábio. Bom dia. Sim, nós voltamos. Tem muitas cidades aí que estão retornando ao início da pandemia e, com isso, a gente cria mais incertezas. E torcendo aí para que a vacina vote logo. E vamos à nossa primeira entrevista de hoje e vamos falar sobre o andamento dos prazos nos processos judiciais em meio a essa pandemia. Pois é, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o nosso convidado, Augusto Bruno Mandelli, é juiz e diretor de assuntos legislativos da APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados. Bom dia. Como é que o senhor está? Doutor, tudo bem? Como é que é? Está tudo certo. Por aí? Tudo certo. Bom dia, doutor. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Antes da gente entrar no assunto sobre os processos, os prazos processuais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o telespectador sobre a APAMAGES e se também durante a pandemia, que a APAMAGES é a Associação dos Magistrados, quais foram as atitudes que elas tomaram, se tomaram frente e tiveram alguns trabalhos direcionados para essa situação que a gente está vivendo hoje, doutor? Bom, agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês, o prazer é todo nosso, agradeço a abertura. Desde o começo da pandemia, lá em março de 2020, é natural que tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo como as associações tenham se movimentado, se dedicado quase que exclusivamente a atenção para a pandemia, para a solução dos problemas da pandemia. Muitas novidades, muitas coisas a gente não sabia como lidar e tudo mais. Agora, tanto o Tribunal de Justiça como a APAMAGES, e tenho certeza todas as demais as associações de magistrados para o Brasil afora, inclusive a AMB, colocaram todos os seus esforços exatamente no enfrentamento da pandemia, de forma que a prestação judicial não ficasse parada, né, e ao mesmo tempo a gente cumprisse todas as determinações sanitárias, todas as exigências e tudo mais, né. Então, desde o começo da pandemia, o foco foi o trabalho remoto, né, sem prejuízo de tentar não prejudicar a população, acesso ao judiciário. Hoje, nós já estamos vendo algumas varas 100% digitais, o Tribunal de Justiça, juntamente com a APAMAGES, já tem desenvolvido esse tipo de projeto, a gente já tem outros projetos em andamento, como a audiência de custódia, agora, que vai começar a ser 100% digital também. Então, assim, dentro do... conforme as coisas vão acontecendo, o Tribunal, juntamente com a APAMAGES, que ambos têm um diálogo muito bom, vão tomando as providências, né. É muito difícil a gente conseguir antecipar os problemas que irão surgir. A gente está vivendo um momento de incerteza quase que absoluta, né. Porém, hoje, como a gente já tem mais ou menos aí o parâmetro, como que as coisas se dão, como que elas acontecem, então, a gente já tenta antecipar alguns problemas que virão, né. Então, essa questão da audiência de custódia virtual, essa questão também de varas 100% digitais, a questão também dos advogados, agora, que já tem a oportunidade de digitalizar os processos de físicos para digitais, né. São medidas que estão sendo adotadas, que estão sendo implementadas, inclusive, de forma que a prestação judicial continue, a produtividade está excelente, acho que é difícil questionar essa informação, né. Então, é uma realidade que veio para ficar, né. É muito complicado agora, depois de tantos esforços que foram tomados para a solução de alguns problemas, é muito difícil agora a gente conseguir, entre aspas, voltar atrás, né. Então, dentro desse quadro, eu acho que a PAMAGES e as demais associações e o Tribunal de Justiça de São Paulo, toda a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem cumprindo um papel de extrema relevância. Tudo isso sem falar ainda na economia de dinheiro público, né. Doutor, eu queria aproveitar, eu sei que não é o objeto da associação, mas, como utilidade pública, esclarecer à população o que está funcionando online. Porque nós temos a Justiça Criminal, trabalhista, temos os juizados especiais. Eu mesmo, por exemplo, fui semana passada no fórum, aí me deram um e-mail, falaram, não, tudo por e-mail. Aí eu mandei um e-mail e eles falaram, olha, vai demorar uns dias porque está com muito serviço, mas, de qualquer forma, quem precisa acessar o judiciário hoje, tem alguma orientação que o senhor pode dar? Para evitar ir ao fórum? Então, veja, hoje, algumas comarcas já estão começando a voltar, já estão algumas em fase amarela e tudo mais, né. Para esses casos, já é possível ir até o fórum, tirar dúvida ali com os cartórios e tudo mais. Porém, a regra hoje é tudo digital. Então, o processo é digital, o peticionamento é digital, todos os serviços do Poder Judiciário estão funcionando adequadamente, não tem nenhum que esteja paralisado. Foi mencionada a questão dos juizados, né. No juizado, uma ideia muito legal que foi implementada, lógico, talvez ainda esteja caminhando para aquilo que a gente chama de ideal, né. Mas já é possível fazer o peticionamento por e-mail. Manda a petição por e-mail, né, nas aquelas causas que não se exige, a presença de advogado e tudo mais, a própria parte pode apresentar a petição por e-mail e o cartório vai tomar as providências para que aquilo ali vire exatamente um processo. Isso é um avanço muito bom, muito importante, né. Evita da pessoa ter que ir até o juizado, até o prédio do juizado. A justiça criminal está funcionando normalmente, as audiências virtuais estão sendo realizadas de forma muito adequada. Os advogados, e aqui vale a pena elogiar também, tanto a ordem dos advogados, como o Ministério Público também, todos estão dando a sua força também, estão fazendo o seu papel. Então, assim, de forma geral, todos os serviços estão sendo prestados, a população, acredito, esteja satisfeita, o custo reduziu bastante, de forma muito significativa, a justiça civil está funcionando, a justiça criminal está trabalhando, enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu só posso falar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, eu garanto que tem feito o seu papel de forma muito satisfatória. Não tem nenhum serviço paralisado, muito pelo contrário, a produtividade que a gente tem visto, né, é uma coisa, assim, muito significativa. Acredito que no início da pandemia ninguém poderia acreditar que algo desse tamanho fosse implementado, ainda mais considerando o porte do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo não é só o maior do Brasil, talvez seja, talvez não, é o maior tribunal do mundo, né. Doutor, uma perguntinha, os tribunais do júri, qual que seria hoje, está funcionando, ou ainda tem algum projeto para mudanças? Porque quando a gente fala em tribunal de júri, a presença, a presença física das pessoas que fazem parte disso é muito importante. Como é que está sendo hoje, ou está parado ainda? Então, nas comarcas em que estão em fase vermelha, né, na fase vermelha não tem como ir no fórum. E, realmente, quando está em fase vermelha, não tem como realizar o tribunal do júri. Porém, acho que a partir da fase laranja, ou amarela, amarela com certeza, já é possível realizar o tribunal do júri de forma presencial. Lógico, sempre respeitando as medidas de distanciamento, algumas medidas sanitárias e tudo mais. Na minha antiga comarca, agora eu estou em Avaré, né, mas na minha antiga comarca, lá em Biúna, a gente fazia, vamos fazer o sorteio dos jurados aqui na praça, aqui na frente do fórum, apenas aqueles que forem sorteados adentram para o prédio, aí já sentem alguns lugares adequados, respeitando sempre ali um metro e meio ou dois metros até de distanciamento. A gente tenta fazer o júri sem intervalo para a coisa ir mais rápido também, para o resultado já sair o quanto antes, para liberar as pessoas, sempre também medindo a temperatura, perguntando se as pessoas estão com algum tipo de sintoma. O tribunal do júri, ele tem uma função muito importante, não é só para a questão da justiça, mas também para a sociedade, é a oportunidade que o cidadão tem de dar a sua voz no julgamento judicial. Então, a prioridade em todas as comarcas que tem essa, todas as varas que tem essa atribuição, tem que ser a realização do júri. Então, ainda que se aceite com uma medida excepcional, os tribunais do júri não podem parar. Então, guardadas todos os devidos cuidados e tudo mais, tomados esses cuidados, o tribunal do júri não tem como parar, não tem como a gente aguardar. Então, assim, exceto quando está em fase vermelha ou, de repente, alguma comarca que esteja em alguma situação muito excepcional da pandemia, o tribunal do júri tem se realizado, tem acontecido. Eu desconheço, assim, alguma comarca que esteja com uma pauta tão avançada, assim, para a realização dos júris. Doutor, a pandemia acabou estimulando todo o processo online, né? O que o senhor pode dizer para a população? Porque muita gente, às vezes, procura a gente como jornalista, fala, olha, eu tenho um processo ali na Justiça do Trabalho, você dá uma olhada para mim, as pessoas não sabem que, às vezes, você pega um site, entra lá na Justiça do Trabalho, porque tem a primeira instância, a segunda instância, às vezes, é um número com 20 números, a pessoa coloca. O que o senhor pode dizer para a população? Esse acesso que hoje é facultado aos advogados, a população também consegue, muitas vezes, olhar o andamento do seu processo, ver como é que está a situação, se por acaso não tem um advogado, ou mesmo que ela também tenha o direito, né, de olhar e verificar isso online, né? Sim. Na Justiça do Trabalho, eu desconheço qual seja a realidade, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, as partes têm acesso, sim, aos processos, de forma virtual, tanto de forma direta, como por intermédio do advogado. Então, esse tipo de problema, óbvio, né, de repente, a gente sabe que tem muitas comarcas aí que tem pessoas muito humildes, pessoas que não têm nem internet em casa, né? Por exemplo, até pouco tempo, a gente tinha competência delegada aqui, né, na Justiça Estadual, e ainda tem alguns processos que estão em andamento, né, aqui. E são pessoas muito humildes, pessoas do campo, pessoas que acho que nem sabem mexer ainda num smartphone ou na internet. Então, é claro, esse tipo de pessoa pode estar sofrendo um certo prejuízo, né, porque ela estava acostumada, ah, vou lá no centro, aproveito e passo um fórum para ver meu processo, né? Para esse tipo de pessoas, é claro que a gente tem que ter um pouquinho mais de compreensão, tem que esperar, né, que a estrutura chegue lá no local onde a pessoa reside, para que ela consiga acessar de sua casa o processo, para que ela aprenda, para que ela se informatize, né, vamos colocar entre aspas, né, para que ela tenha esse acesso amplo também. Mas esse tipo de... é de ideia mesmo, de ampliação dos serviços, o judiciário dá a sua contribuição, a gente tenta sempre colocar a informação no site, a gente tenta sempre fazer uma divulgação ampla dos projetos, mas não compete a nós exatamente aqui, do judiciário, ampliar essa rede de internet, né? E a gente não tem como, assim, a gente entende que existem pessoas aí que não têm acesso à internet, que têm dificuldade e tal. Para essas pessoas, infelizmente, ela ainda vai ter que contatar o advogado, entrar em contato com ele, para saber como que está o andamento do processo. Mas para uma imensa maioria aí da população, elas já conseguem acessar o processo de sua casa, mesmo através de uma senha que existe para acessar os autos, né? Doutor, quando a gente fala em home office, nas empresas privadas, independente da pandemia, isso já existia com pouco uso, né? E hoje, com certeza, virou o carro-chefe. No setor público, independente dos poderes executivos, legislativos, judiciários, foi uma inovação. O senhor acredita que, pós-pandemia, esse sistema vai continuar na parte, quando a gente fala em judiciário? Olha, como eu disse no começo, eu acho que é uma realidade que veio para ficar. óbvio que a gente tem que colocar algumas coisas na balança, né? Não é só a economia financeira que nós tivemos, foi também a questão da produtividade, da questão de aceitação que o home office teve, né? Então, é difícil a gente voltar atrás. Quando a gente fala até de dinheiro público, é melhor, é bom a gente até esclarecer que não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, né? Hoje, a gente sabe que o Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é o pagador de impostos, né? Então, para essa pessoa, quando ela vê um centavo sendo economizado, já é um ganho. Quando a gente fala aí na ordem de mais de 500 milhões de reais sendo economizado só no Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma coisa, assim, que não tem como a gente ignorar. É muito difícil a gente voltar atrás agora como era antes da pandemia. É claro que a gente tem que sempre também colocar um pouco o pé no freio e pensar, refletir, respeita, assim, tá, mas não seria importante que pelo menos o juiz, o advogado, o promotor fossem ao fórum e o home office fosse ampliado para os funcionários apenas, ou então limitar o acesso ao fórum, apenas ao essencial para frequentar o fórum diariamente, ou então, de repente, juiz e promotores e advogados, ó, vamos fazer um rodízio a cada 15 dias, uma vez por mês, eu não sei, isso não depende nem da associação nem de mim, óbvio, né, depende mais da cúpula mesmo do Tribunal de Justiça de São Paulo que está atento a esse problema. O home office veio para ficar muito difícil a gente falar que depois que passar essa fase a gente vai retornar o trabalho 100% presencial para todos os funcionários, isso eu acho que é uma coisa muito improvável que aconteça. Eu acho que há tendência nos cartórios, nos funcionários, com certeza, provavelmente, um rodízio amplo e com relação aos juízes e promotores, talvez aí também haja um rodízio no fórum e tudo mais, porque a prestação judicial funcionando, a economia de dinheiro público sendo feita também e as partes estando satisfeitas, o judicionado estando satisfeito, é muito difícil que a gente volte atrás, né? Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a reforma do judiciário, né? A gente sabe que a pandemia e não só a pandemia, mas também a tecnologia, quando se trata de uma, digamos, uma competição entre os países, a gente sabe que o Brasil ainda é um país burocrático, demora para se abrir uma empresa, tem todas essas questões burocráticas e na justiça não é diferente, né? A gente sempre tem dito isso aqui. Como é que você vê essa questão da reforma? A gente teve uma reforma lá, se eu não me engano, eu estava lendo aqui, da emenda constitucional 45, mas para fazer frente à tecnologia, a essa competição internacional, para a nossa justiça ficar mais célebre, mais rápida, precisamos de uma nova reforma? O senhor tem acompanhado isso? Veja, a questão da burocracia é quase uma, vamos colocar entre aspas de novo, quase uma doença do Brasil. Parece que o Brasil tem vocação para ser burocrático, né? É óbvio que nós sentimos isso na prática também e as críticas que o judiciário faz à burocracia são as melhores, são as mais amplas, porque a gente sabe que existe burocracia, né? A gente sabe que existe burocracia, porém a burocracia muitas vezes é imposta por lei, né? Não tem como a gente fugir. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, no Código de Processo Penal, quando há um habeas corpus, por exemplo, impetrado no Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal de Justiça, certo? O tribunal pede informações para nós aqui da primeira instância. Nós prestamos essas informações por escrito e remetemos novamente para lá. Ora, hoje o processo é digital, né? O desembargador no Tribunal de Justiça ou o ministro no Superior Tribunal de Justiça, eles têm acesso ao processo. O processo é digital. Então, assim, a gente cumpre porque está na lei, Isso atrasa o processo, obviamente, isso tem um custo também, mas, assim, está na lei, a gente não tem muito o que fazer, né? É óbvio que eu sou super favorável que a gente reduza a quantidade de atos, reduza a burocracia. Nós temos muito que avançar nessa área, como o senhor próprio disse, né? O Brasil é um país burocrático, isso não é só no judiciário. Agora, a gente tem que colocar também o custo disso, o atraso que gera nos processos. Eu não sei se uma reforma do judiciário resolveria isso. Teria que ser uma reforma ampla, até para ajudar a iniciativa privada, ajudar os outros setores também para melhorarem, para aprimorar o serviço, né? Porque não cabe mais, a gente está falando do século XXI, as pessoas precisam produzir, as pessoas precisam ter facilidade para abrir uma empresa, tem que ter segurança na hora de abrir, de fechar também uma empresa, né? Então, a burocracia não é inerente ao poder judiciário ou mesmo ao poder público, a gente vê burocracia também na iniciativa privada e todo mundo paga o preço disso, né? Então, eu acho que deveria, o melhor caminho, talvez seja mesmo uma reforma ampla, uma reforma burocrática mesmo para combater a burocracia, né? Porque muitos atos aí são praticados de forma assim, que poderiam ser superados, né? Não precisariam ser praticados. Mas, enfim, eu acredito que boa parte da burocracia seja mesmo por questões legislativas. Então, deveria ser combatida isso no âmbito correto, né? No poder legislativo. Muito bem. Conversamos com Augusto Bruno Mandelli, juiz de direito, diretor de assuntos legislativos da APAMAGES, né? Muito obrigado pela sua presença e fica aqui os canais abertos sempre que o senhor quiser participar. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês, estamos sempre à disposição. Obrigada, doutor, e tenha um bom dia. Você sabe, Lílian, que eu estava vendo esse final de semana um advogado dizendo o seguinte, a gente é tão esperte em burocracia que até na tecnologia a gente vai criando dificuldades. burocracia tecnológica, por exemplo, ele citava, a gente tem o e-CPF, que é o CPF elefônico, a gente tem a carteira digital, a gente tem o título de eleitor digital, que poderia e deveria... Habilitação. Então, aí a gente vai somando documentos digitais e cada um aplicativo, ao passo que em muitos países é um aplicativo para todos os documentos, então assim, a tecnologia veio para facilitar, e a gente vai, mas a gente chega lá. Eu acho que tem um trabalho muito interessante nessa área. Estamos a caminho. Na tarde da última sexta-feira, foi realizada a 14ª Sessão Ordinária de 2021 no Plenário Jusceline Kubitschek, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os deputados estaduais presentes da Casa foram à tribuna para discursar sobre alguns temas de interesse da sociedade. Veja os destaques desta sessão plenária na minha reportagem. Vamos acompanhar. Na última sessão ordinária, presidida pelo deputado Coronel Telhada do Progressistas, no plenário Juscelino Kubitschek, parlamentares abordaram na tribuna temas de interesse público e de suas regiões. Deputado Tenente Nascimento do PSL parabenizou o Colégio da Polícia Militar do Estado de São Paulo que completa 43 anos. São 11 unidades que nós temos no Colégio da Polícia Militar. Assim sendo, eu venho aqui parabenizar o Colégio da Polícia Militar do qual tem formados muitas pessoas, muitos meninos, muitas comandantes. Deputado Carlos Gianazzi do PSOL criticou na tribuna a volta presencial do ensino na rede pública do Estado de São Paulo. Nós já temos 681 casos de profissionais da educação contaminados em 386 escolas. Qual a orientação da diretoria de ensino da Secretaria da Educação? O servidor se afasta, mas não há suspensão das aulas, não há testagem para saber com quem esse servidor ou esse professor, por exemplo, se relacionou e a escola segue o seu curso com as aulas presenciais. Deputado Estadual Coronel Telhado do Progressistas falou na tribuna de sua proposta de concorrer à presidência do Parlamento Paulista. Quero mais uma vez aqui firmar a posição da nossa campanha para presidente dessa casa. Estou conversando com deputados, deputada Janaína outro dia mesmo se manifestou a favor para que a gente faça uma campanha justa aqui. Eu não tenho o que oferecer, não tenho moeda de troca. A única moeda de troca que eu posso dar é trabalhar forte para essa casa, pelos cidadãos de São Paulo, pelos deputados. Em pronunciamento, a deputada Janaína Pascoal do PSL firmou seu apoio ao deputado Coronel Telhada à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então aqui eu já deixo expresso o meu posicionamento, meu voto no Coronel Telhada como presidente, se possível, no Major Meca para a primeira secretaria e entendo que devamos tentar compor essa chapa com outros partidos para que haja duas chapas, a da situação e a da resistência. 32 dias seguidos e o Brasil registra médio de mortes por Covid-19 acima de mil. São, são, já são 246 mil e 500 brasileiros que morreram vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 10 milhões de pessoas têm ou tiveram Covid-19 desde 2020. 554 delas morreram em um período de 24 horas registrado até as 8 horas da noite deste domingo. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa com base em relatórios das secretarias estaduais de saúde. A média móvel foi 47 mil novos casos registrados nos últimos sete dias. A alta do número de mortes preocupa 11 estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São Paulo se mantém estável em relação ao número de óbitos pela Covid-19. Enquanto isso, a vacinação segue todo o país. 5 milhões e 800 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 1 milhão e 100 mil delas já foram imunizadas com a segunda dose. Jornal da Rede Alespe. E no vacinômetro, você entra no vacinômetro para a gente ver como é que está o estado de São Paulo? Vamos ver como é que está. Eu me lembro da última vez a gente deu os números aqui. Você que está nos assistindo, existe um aplicativo que se chama Vacinômetro que você consegue ver em tempo real quantas pessoas aqui no estado de São Paulo já foram vacinadas. Certo? Conseguiu entrar, Jeremias? Está abrindo aqui, daqui a pouquinho a gente já informa você. É importante acompanhar e é importante também acompanhar as datas de vacinação para que possa fazer aquele cadastrozinho prévio e na hora chegar ali e poder ser atendido com a brevidade. Doses recebidas pelo Ministério da Saúde, 1 milhão e 171 mil e 180 doses enviadas 1 milhão e 168 mil. Primeira dose, 499 mil pessoas, quase 500 mil pessoas e segunda dose, 178 mil pessoas e 178 mil e 51 pessoas vacinadas até o momento, Liliana. É, estamos longe ainda de uma imunização de rebanho e lembrando que tem mais de 40 milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo e para chegar onde nós estamos para poder sentar e ficar na zona mais de conforto a gente tem que ter um aporte de mais de 80%, é isso, né? Pois é, então é sempre a precaução porque assim, em vista do que a gente precisa, a gente até comentava naquele primeiro calendário que eu me lembro, pessoas com nas faixas etárias mais novas vão ser vacinadas ali para junho, julho, então é preciso estar muito atento, a vacinação está chegando, mas primeiro os idosos, as pessoas, os profissionais da saúde, então todos os cuidados devem ser os mesmos do início da pandemia, a gente viu hoje aí Araraquara em lockdown, né? As pessoas não podem sair da rua até a meia-noite, às 23h59 de amanhã, então é importante registrar esse alerta sempre. Com certeza, e vamos agora a outra entrevista, vamos falar sobre o projeto de lei 1114 de 2019 que cria o programa SP Prato Vegano e o objetivo do projeto é propiciar à população de São Paulo uma alimentação vegana e também vegetariana saudável e a preços populares. E sobre esse assunto a gente vai conversar com Silvana Andrade, a Silvana é diretora da Agência de Notícias dos Direitos dos Animais. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda ao Jornal. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês conversando sobre um assunto de muita importância. Com certeza, é muito importante isso. Ô Silvana, para a gente começar a entrevista, você poderia estar explicando para a gente se existe diferença entre prato vegano e prato vegetariano? Sim, existe uma diferença considerável. O prato vegano é isento de qualquer derivado de animais e derivado de animais. Então, por exemplo, o vegetariano pode usar o leite, o ovo, o mel, coisas que não existem nos pratos veganos. Então, se você necessita fazer uma receita que leve leite, a gente usa leite vegetal. pode ser um leite de amêndoa, de caju, de arroz, de coco, qualquer tipo. Também não é usado o ovo e existem formas substitutivas a isso dentro das receitas. Eu queria já tratar um pouquinho desse projeto de autoria do deputado Daniel Soares que propõe o programa São Paulo Prato Vegano. É interessante porque já é a mesma estrutura que é realizada pelo Bom Prato, aliás, indo para a minha casa tem um ali, durante a pandemia, não sei se vocês viram, aumentou muito, então é um trabalho muito interessante, é um real a refeição. O que você acha desse projeto? Você acha que ele tem como vingar? Ele foi para sanção ao veto do senhor governador? Olha, esse é um projeto que, sobre todos os aspectos, é importante, inclusive na sustentabilidade, na proteção nesse momento que a gente está vivendo de pandemia para o planeta. Então, o último relatório do painel de biodiversidade da ONU, que foi publicado no dia 29 de outubro do ano passado, disse muito claramente parem de desmatar, evitem o consumo de carne. Então, esse é um projeto que ajuda a nós, que entramos na era das pandemias por conta do desmatamento, por conta do consumo de animais, 75% das doenças atuais, modernas, advém dos animais. Isso é uma informação dada pela ONU. E no Brasil, por exemplo, 90% das florestas desmatadas é por conta da pecuária. Então, esse projeto, além de ser ético, do nosso ponto de vista, eu sou vegana e ativista em defesa dos direitos animais, é um projeto também que vai contribuir para a saúde do planeta, para a saúde de todas as pessoas e também do ponto de vista econômico. É muito importante. Hoje a gente tem um desperdício, eu acredito, no Brasil, na ordem de 65% de frutas e legumes desde a produção até chegar à mesa. Dessa forma, a gente vai aproveitar melhor, eu acho que contribui também para a redução disso, mas principalmente para o planeta e o futuro das novas gerações. Então, hoje o consumo de uma comida vegana que é nutritiva e eu enfoco aqui a questão do orgânico, na medida do possível, se puder ser orgânico, tanto melhor. Os persidas, os agrotóxicos, eles são venenos que acabam matando a nós, mas também a insetos, enfim, a toda a natureza. E na proposta do veganismo, você tem um impacto mínimo na destruição do planeta. Esse é um projeto de extrema importância, eu acredito que o governador, com a consciência que ele tem em relação ao meio ambiente, ele vai sancionar. Doutora, quando a gente fala, como a senhora mesmo falou, em produtos orgânicos, faz muito bem para a saúde, sem agrotóxicos, ajuda o meio ambiente e também como pratos veganos, só que a gente vê que existe ainda muita resistência, porque é muito caro. Hoje, se você quer ter uma vida saudável ou também tem uma vida vegana, hoje custa caro. A senhora acredita que se o governo colocasse mais campanhas e apoiasse mais essas causas, ficaria muito mais barato e teria muito mais livre acesso para as pessoas? Com certeza. O orgânico é ainda um pouco mais caro, mas aquela diferença que a gente tinha, gritante, hoje em dia diminuiu bastante. Então, é possível comprar produtos orgânicos que são distribuídos, por exemplo, pelo MST e outros pequenos agricultores num preço bastante acessível, muito parecido com os produtos das feiras. a gente tem supermercados que também tem um repasse para o consumidor com um percentual muito, assim, minimamente diferente em relação aos produtos com agrotóxico. Mas, sim, ainda são caros e eu acho que precisa de incentivo. O que falta para a produção orgânica são incentivos maiores. Esses investimentos que os governos poderiam fazer para baratear ainda mais a produção. Então, quanto maior a demanda, é claro que os preços vão baixando. E, para isso, eu acho que o governo, os governos, em lugar de investir em plantações que utilizam percidas, e a gente teve um aumento gigantesco nos últimos dois anos, mais de mil novos agrotóxicos foram liberados, alguns com a toxicidade rebaixada, o que significa a médio e longo prazo um problema de saúde pública, porque esses gastos vão aumentar com a saúde. Muitas pessoas adoecendo de todos os tipos de doença, entre elas o câncer, mas também problemas respiratórios, alergias, que vem crescendo bastante nos últimos anos. E, se houver esse incentivo, é claro, os orgânicos podem ser até mais baratos do que essa produção com veneno. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão nutritiva do prato vegano e também em relação ao sabor. Digamos que ele, esse projeto vingue e esteja lá no bom prato, né? As pessoas estão acostumadas culturalmente a comer um bife, um peixe, um frango, e dá para construir pratos assim que sejam saborosos e nutritivos ou vai dar muito trabalho? Como é que é isso? Olha, cada vez mais dá para fazer isso e no mundo inteiro, o Bill Gates acabou de dar uma entrevista essa semana, ele disse que daqui a algumas décadas as carnes serão todas vegetais. Ele mesmo é um grande investidor nessa área, assim como grandes bilionários, o dono da Virgin, assim como Leonardo DiCaprio. Aqui no Brasil, a gente já tem muitas empresas produzindo, está aí nas gôndolas dos supermercados, carnes vegetais, são carnes a partir de plantas, e aí quando eu falo carnes, eu falo peixe, o frango, todas essas. Fora do Brasil, você tem, aqui a gente tem presunto, pode ser feita uma feijoada vegana, muito saborosa, mais leve, e sem os aditivos químicos e tudo de ruim que a carne traz. Por exemplo, as pessoas não têm ideia, mas sim, os animais tomam hormônios, ninguém vai tirar o carrapato do boi, então eles são lavados com agrotóxicos, muitos medicamentos, tudo isso impacta não só na saúde humana, mas como também no meio ambiente. Então, os animais com seus excrementos, quando liberam fezes, urina, acabam por poluir os lençóis freáticos, os aquíferos que nós temos, subterrâneos, e aí, isso tudo, e eu costumo dizer, em algum momento da vida da pessoa, o médico vai dizer para a pessoa retirar a carne do prato, seja por problemas renais ou de outra ordem. E a alimentação vegana, o impacto na saúde, já está aprovado por vários cientistas no mundo inteiro, das maiores universidades, é claro que existem estudos também contrapondo isso, porque é uma indústria, é uma indústria ainda muito forte, mas a gente pode se alimentar perfeitamente de forma vegana, com os sabores muito parecidos, porque o que diferencia é o tempero. As pessoas, se der um prato de uma carne sem tempero, crua, provavelmente as pessoas não vão comer, ou simplesmente se assar uma carne sem tempero, ela não será consumida da mesma forma. E com os temperos que é feita a comida vegana, muitas vezes, e eu acredito, para mim sempre, ela é bastante e muito mais saborosa. Para mim, no meu caso, é sempre. Além de ser nutritiva, e do ponto de vista ético, a gente não está impactando, a gente não está causando a morte de outros seres, causando sofrimento e dor, os animais quando são mortos, eu já estive em matadouros, eles gritam muito, eles sabem que vão morrer, e toda essa descarga que eles têm de adrenalina, isso também é um mal na carne. Então, a gente já vive no mundo sem qualquer necessidade de usar de violência, de causar dor a outros seres. então, eu só vejo, eu vejo vantagens, e se vocês quiserem, já estão convidados aí comigo num restaurante vegano. Aqui a gente tem em São Paulo, restaurantes, inclusive, japoneses, chineses, com culinárias específicas, veganas, totalmente veganas, e em qualquer lugar, a gente pode consumir essa comida, que eu convido a todos para experimentar, porque é muito saborosa. Não é só o almoço, as sobremesas também são muito boas. Já fui, viu, Lilian? Tem um amigo que ele é apaixonado, ele vai ali na zona cerealista de São Paulo, ali no Mercadão, então tem umas lojinhas ali que vendem muitos produtos, ele entra naquilo assim, ele não quer sair nunca mais, aí ele falou, vamos comer uma feijoada vegana, realmente uma delícia. A gente tem muito que aprender sobre esse universo. Eu até brinco, porque os animais, eles têm uma percepção do que é saudável. A gente, um pouco que perdeu isso. Tem um caso que eu brinco, eu estava numa rodoviária do interior, estava com fome, falei, não gosto de comer fora, mas pedi um cachorro quente, não gostei. Aí tinha um cachorro perto, Silvana, peguei, coloquei lá para ele comer, ele cheirou e fez assim com a cabeça, não quis a salsinha. Para a gente ter uma ideia de como a gente vai comendo produtos com muitos condimentos, com muitas coisas, que a gente, ah, é saboroso, mas aquilo não faz bem para a nossa saúde. Eu queria só emendar rapidinho para falar sobre o reaproveitamento. Você acha que o veganismo e o projeto ele traz essa cultura de reaproveitar os alimentos também? Com certeza. E o projeto traz uma coisa super importante que é a saúde. Quanto menos industrializado os alimentos, menos embalados, processados, mais saúde a gente vai ter. Então, esse é um ponto básico do projeto. E eu acredito que na compra, o cuidado, investindo mais em legumes, em frutas, em grãos, a gente pode criar aí uma cadeia de bom aproveitamento com os fornecedores, já que é uma perda muito grande. Você escoa essa produção, mais, mas principalmente eu falo para vocês que é a questão da saúde. Então, as carnes, os embutidos de uma forma geral, eles têm muitos químicos, muitos aditivos e isso vai causando a médio e longo prazo. Em algumas pessoas que já estão nascendo, se vocês fizeram um levantamento, vão entender que já tem muita gente com intolerância a lactose e a lactase. Antigamente, as pessoas não levavam isso em conta, hoje os médicos já veem com exames isso de forma mais clara e rápida. Então, a alimentação vegana é de baixo impacto do ponto de vista de malefícios para a saúde humana. Agora, tudo depende. Se você consumir uma salsicha vegana o tempo inteiro, consumir o que a gente chama de junk food, vegano, porque existe também, é claro que isso pode ter também impactos para a saúde humana. Mas o importante é ter essa consciência. Então, nos alimentarmos sempre de muitas frutas, legumes, grãos e os substitutivos, as proteínas, isso pode ser o feijão também é uma proteína, a lentilha e tal, mas, de vez em quando, cogumelos, que são muito importantes ou outra proteína industrializada eventualmente. Mas, e dá para se fazer? Vejam que não se compre, você pode fazer uma almôndega, existem receitas na internet para esse tipo de alimentação aos montes, inclusive sem glúten. eu sou, eu tenho intolerância ao glúten, eu desenvolvi com o tempo, então, hoje em dia eu sou vegana sem glúten. É, Silvana, devagarzinho, as pessoas vão tendo consciência, a gente vê que hoje o número de pessoas adeptas ao veganismo é muito maior que antigamente, que nem se falava nisso. Vamos torcer aí o projeto ser logo aprovado pelo governo e as coisas começarem a andar. Muito obrigada pela entrevista, o jornal da Rede Alésspa acabou de falar com Silvana Andrade, ela é diretora da agência de notícias dos direitos dos animais e falou um pouquinho sobre o projeto 1114 de 2019 que institui o prato vegano aqui em São Paulo. Muito obrigada e tenha um bom dia. Bom dia. Me deu um pouquinho de fome, ela falou da, como é que é, da feijoada vegana. Eu já comia feijoada vegana, é maravilhosa. Aí a gente vê nessas horas, como ela mesmo falou, a gente não precisa sacrificar um animal para poder se satisfazer, né? Nem satisfazer as nossas vontades. Existe tudo no mundo vegano igual existe no mundo que não é vegano, né? Só que adaptado com coisas que não faz mal nem ao meio ambiente e nem aos animais, não é, Jeremias? Exatamente. Há muito o que se desvendar nesse universo aí do mundo vegano. Com certeza. Vamos lá, mais informações na coletiva de imprensa que aconteceu na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, no Palácio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da capital paulista. O governo estadual anunciou a 22ª reclassificação do Plano São Paulo para controle da pandemia da Covid-19 aqui no Estado. As regiões de Araraquara, Barretos, Bauru e Presidente Prudente apresentaram piora nos índices de avanço da doença no Estado e, a partir de hoje, estão na fase vermelha com restrição total de comércios e serviços não essenciais. Durante a coletiva, a secretária estadual de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, a Patrícia Hellen, apresentou detalhes da nova reclassificação do Plano São Paulo que começa a valer nesta segunda-feira. É um momento que requer cautela e atenção da população. Precisamos de solidariedade, de responsabilidade e esforço de todos para seguirmos nessa luta contra o coronavírus. Nós temos hoje essa classificação vigente. na próxima página, nós vamos ver que estamos num momento de inflexão. Tivemos uma melhora muito significativa nas últimas semanas e agora o que nós vemos é que duas regiões melhoraram, continuaram melhorando bastante e tivemos uma piora em duas regiões também. A região de Barretos e a região de Presidente Prudente tiveram uma piora na ocupação de leitos. É importante salientar que a região de Barretos teve um impacto especial da região de Araraquara também. O secretário Marco Vignori vai trazer detalhes. Nós estamos atuando em todas as frentes, ressaltando que nós também enviamos, além de todo o trabalho da saúde, o resultado do compromisso do governador João Doria com a ciência e tecnologia também está se mostrando fundamental. Enviamos 10 respiradores Inspire da USP para a região, para novos leitos emergenciais. Outros 20 ainda serão enviados essa semana. respiradores que foram inventados e produzidos durante a pandemia e que estão salvando vidas não somente no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Tivemos também duas regiões que apresentaram uma melhora significativa. A região de Franca é agora já com indicadores de fase laranja, antes estava no vermelho. E a região de Sorocaba, que estava na fase laranja e agora apresenta indicadores de fase amarela. Por isso, na próxima página, nós temos a atualização da classificação, onde nós destacamos exatamente os pontos que eu descrevi. A região de Presidente Prudente e a região de Barretos, passando para a fase vermelha, com essa regressão necessária, devido ao momento de atenção que nós temos em toda essa região do interior, com destaque, um ponto focal ali de Araraquara e Bauru. e em Bauru, enfim, já destacamos o custo do negacionismo e do descumprimento dos protocolos também. Então, é importante a colaboração da população. Por outro lado, reconhecendo o avanço muito importante na região de Franca, que agora passa para a fase laranja, e a região de Sorocaba, que passa para a fase amarela. De acordo com o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, apesar da regressão de algumas regiões, boa parte das prefeituras paulistas respeitaram as recomendações do governo na semana que ficou marcada por um carnaval atípico. Grande sinergia de trabalho entre o governo do estado e os prefeitos na questão de não dar o ponto facultativo nesses últimos dias de carnaval. Mais de 95% das prefeituras seguiram a recomendação do governo do estado de São Paulo e esse resultado fundamental se deu em todo o nosso estado. Então, saudar os prefeitos, a pessoa do prefeito Duarte Nogueira, que está aqui acompanhando essa coletiva e dizer para vocês que a gente pode observar no cúmpito geral do estado aquele índice da ocupação de leitos de UTI, a média desses últimos dias em 66,7, com certa estabilidade. Mas, na coluna do lado, aquele número de 20,2 leitos de covid por 100 mil habitantes era muito menor há 30 dias atrás, chegando a 16,8. Portanto, o grande aumento de leitos colocado pelo governo do estado de São Paulo ao longo desse período foi o que garantiu com que nenhuma pessoa ficasse sem atendimento. Mesmo em um momento em que o governo federal deixa mais de 3 mil leitos desabilitados aqui no nosso estado. O secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, voltou a defender ações mais restritivas para regiões que registraram aumentos de casos da covid-19. Estamos controlando em grande parte das regiões do estado a nossa pandemia. Porém, algumas das regiões ainda são merecedoras de fases muito mais restritivas, especialmente porque diminuir a circulação de pessoas é também diminuir com elas a circulação do vírus e diminuir os doentes que vão impactar no sistema de saúde que já está bastante comprometido em grande parte dessas regiões. Questionado sobre a recente vacinação da mãe do presidente da república no interior paulista, o governador de São Paulo, João Dória, deu sua posição sobre o assunto. Nós tivemos essa notícia não foi pelo sistema de saúde do estado de São Paulo, foi por um portal, o portal R7, que deu a informação e distribuiu essa informação publicamente. Nós não estamos preocupados se as pessoas estão tomando a vacina do Butantan ou a vacina da AstraZeneca. E com todo respeito, nós estamos preocupados se os familiares do presidente tomam esta ou aquela vacina. O que nós desejamos é que todos tomem vacinas e todos estejam protegidos, sejam os familiares do presidente da república, sejam as pessoas e a população do estado de São Paulo. Isso é que nos preocupa, que todos tenham acesso às vacinas e que tenhamos mais vacinas. O importante é que a mãe dele foi vacinada, assim como todas as outras pessoas com mais de 85 anos dentro do programa estadual de vacinação do estado de São Paulo estão sendo vacinadas. Não há razão de dizer esta ou aquela vacina. Seria a mesma coisa que estigmatizar uma vacina e a outra não. As vacinas são boas. A AstraZeneca é uma boa vacina. A vacina do Butantan também é uma boa vacina. Nós temos que vacinar. Essa devia ser a preocupação do presidente da república. Vacinar, compreender, ter compaixão, ajudar os brasileiros a salvarem as suas vidas e não a recomendar cloroquina e não a recomendar aglomerações, intimidar quem usa máscara, chamando de maricas, intimidar as pessoas com mais de 60 anos que ficam em casa, chamando de covardes ou ter o desprezo pela vida. Eu espero que ele siga o exemplo da mãe dele e tome a vacina, seja ela qual for. O diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, ressaltou que a instituição procura manter um entendimento no mais alto nível com a esfera federal de saúde do país, principalmente com relação à entrega das doses da vacina Coronavac. Nós estamos muito comprometidos com a entrega dessas vacinas. Nós temos que dizer que são as únicas vacinas que estão, nesse momento, em território nacional sendo produzidas. Quero ratificar, nós vamos cumprir integralmente o compromisso com o Ministério da Saúde com a entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan e já anunciamos isso dessa semana, faremos a entrega até 30 de agosto, antecipamos em um mês. e a partir de setembro, nós, o Governo do Estado de São Paulo, está comprando mais 20 milhões de doses ao nosso custo, sob nossa responsabilidade para a imunização dos brasileiros de São Paulo se faltarem vacinas. Repito, precisamos de mais vacinas, outras vacinas, além da vacina do Butantan. Por cautela e por planejamento, por previdência e respeito à vida dos brasileiros de São Paulo, determinei ao Instituto Butantan a compra de mais 20 milhões de doses da vacina do Butantan para a chegada em setembro. Se necessário for, imunizaremos os brasileiros que ainda não forem imunizados por falta de vacina circunstancialmente fornecida pelo Ministério da Saúde. Não desejamos que isso aconteça, esperamos que tenhamos vacinas suficientes para atender São Paulo e todos os demais estados do país e o Distrito Federal. Mas aqui nós não vamos esperar chegar a uma situação dramática para então pensar em soluções. Preferimos pensar antes, agir antes para proteger vidas. Um estudo mostra que a saúde mental é uma das preocupações dos brasileiros durante a pandemia do coronavírus. Pesquisa realizada pela SA365 mostra grande aumento na busca pela internet sobre ansiedade e depressão. A Hilt Life porém analisou que o suicídio é tratado no Brasil em casos um pouco mais personalistas mas não como pauta de saúde pública entre as pesquisas feitas pelos internautas sintomas e diagnósticos online lideram as buscas. A hashtag saúde mental foi usada mais de 4 milhões e 400 mil vezes em redes sociais brasileiras e também as portuguesas. Já a hashtag ansiedade e a hashtag depressão apareceram 2 milhões e 660 mil e 1 milhão de vezes em publicações respectivamente. A análise dos pesquisadores indica que a pandemia da covid-19 deixou as pessoas mais ansiosas. Outro dado relevante apontado no estudo mostra que no período analisado os termos relacionados à depressão tiveram uma queda na busca. Foram 280 mil pontos marcados em 2020 ante 370 mil em 2019. Para os pesquisadores isso é um indicativo de que por mais ansiosas que estivessem as pessoas deixaram de preocupar de procurar ajuda médica de forma adequada por conta do foco da atenção na pandemia. Jornal da Rede de Alesp. É interessante isso, Aline, porque essa questão de procurar uma ajuda profissional ela tem que ser de uma forma anterior, né? Não esperar chegar o momento para daí você começar a fazer um acompanhamento. Então isso foi bem colocado aí na notícia. Com certeza. E a cidade de Araraquara interior para Ulisse em frente ao lockdown bloqueio total para tentar controlar o avanço da nova variante da covid-19. O período é de 60 horas e os moradores só podem sair de casa para trabalhar em casos de serviços essenciais ou então irem ao médico. No fim de semana as ruas da cidade ficaram vazias foram realizadas blitz de fiscalização o bloqueio total chega e segue até as 23 horas e 59 minutos desta terça-feira. Segundo a Prefeitura de Araraquara em apenas 4 horas 9 pessoas foram notificadas e podem ser multadas se não apresentarem justificativa em até 10 dias. Jornal da Rede Alesbe Esse bloqueio esse lockdown que foi feito em Araraquara o Fábio já tinha falado sobre isso hoje assusta um pouco né Jeremias parece que a gente está voltando no começo da pandemia e a gente enxerga como não está tendo nenhum resultado toda essa luta essa saúde mental que está pegando todas as pessoas por causa do isolamento social a gente não vê muito é desesperador sim É teve o caso de Barreto que coincidentemente eu citei também voltou aí para a fase vermelha uma cidade que tem um complexo hospitalar grande recebe muita gente de fora então daí a necessidade de cada pessoa que chega de fora né também seja observado mensurado estatisticamente para que se possa atacar por todos os lados o uso da máscara o distanciamento social álcool em gel a vacina aí também de uma forma ainda não como a gente gostaria que fosse mas aos poucos vai avançando e imunizando as pessoas mas é preciso ter cuidado porque é uma questão de lockdown a gente não tinha e não via em nenhuma cidade né e está acontecendo Com certeza e agora vamos a mais uma entrevista vamos falar sobre saúde mental das crianças Assim como os adultos as crianças tiveram que se adaptar a um novo mundo em função da pandemia surgiu uma nova rotina as crianças ficaram longe da escola dos amigos e até mesmo de parentes queridos Sim, sobre esse assunto vamos conversar agora com Kátia Pacheco ela é psicóloga e doutora em educação e saúde pela Faculdade de Medicina da USP Bom dia Kátia mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp Bom dia eu que agradeço a participação de todos e aos ouvintes Ô Kátia a gente sabe que isolamento social tem prejudicado demais os adultos mas a gente esquece das crianças que eu acho que foi a mais prejudicada inclusive pelo afastamento da escola e ficando dentro de casa quais os impactos que o isolamento o isolamento social ele fez nas crianças Olha na verdade o impacto é bem grande também nas crianças a gente esquece que os adultos às vezes conseguem dar uma escapada para um supermercado para um trabalho uma farmácia as crianças não elas acabam ficando mais tempo em casa e esse impacto é grande pesquisas inclusive numa organização numa ONG da Espanha Save the Children mostra que de uma a cada seis crianças se sentiram frequentemente deprimidas durante o isolamento e a gente observa a regressão de comportamentos que já tinham sido superados como enurese noturna chupar dedo chupeta irritabilidade transtornos de ansiedade do humor então o impacto é bem grande das crianças Com esse isolamento social qual seria a dica que você daria para um pai que já está observando esses tipos de comportamentos na criança procurar uma ajuda psicológica cortar celulares porque a gente fala a criança fica o dia inteiro no celular mas qual é a outra coisa que ela vai fazer dentro de uma casa onde tem lugares que são pequenos que estão cheios de crianças pais trabalhando qual seria a primeira dica que você daria para os pais? Olha, de forma geral Lilian, eu acho muito importante que os pais estejam sempre abertos para a escuta dos filhos para a escuta da criança e que a criança tem que deixar a porta aberta para o diálogo sempre passando mesmo quando a gente precisa passar algum limite passando a mensagem de amor é muito importante agora de forma mais prática é fundamental que a criança ela possa estabelecer uma rotina dentro de casa mesmo quando ela não está nas atividades presenciais então o dia que está em casa acordar no mesmo horário seguir os horários das refeições trocar de roupa tirar o pijama são coisas muito importantes uma outra dica muito prática para tentar mitigar os efeitos desse isolamento seria que as crianças pudessem participar um pouco mais da engrenagem familiar isso que você falou é muito verdade às vezes os pais estão em home office e a criança sente que está fora daquela engrenagem familiar a sensação de não pertencimento ela é muito prejudicial para a saúde mental como que a gente favorece essa sensação de pertencimento atribuir pequenas tarefas pequenas funções para a criança é muito importante então que ela possa dependendo da idade do nível de desenvolvimento tirar um lixo colocar uma mesa arrumar uma cama ela vai se sentir pertencente àquele ambiente ela sente que tem uma função na engrenagem familiar e isso é muito positivo para ela e a gente vamos falar um pouquinho de volta às aulas Kátia muitos pais são contra os outros são favoráveis tem muitas escolas que já voltaram numa porcentagem de 1 a 100 qual que é a importância da escola na vida das crianças nossa a porcentagem é máxima é muito importante na escola a gente tem o grupo social o primeiro grupo social que a criança tem é o grupo familiar que é onde é passado os valores as regras sociais mas é na escola que é o segundo grupo dela social que ela pode colocar em prática esses valores que ela pode desenvolver simpatia pode aprender a conviver com respeito diante das diversidades então isso tudo não é efetivo pelo ensino à distância e mesmo em termos acadêmicos a gente sabe que as crianças pequenas elas têm um pensamento muito concreto e a aprendizagem precisa ter da experiência a criança precisa experienciar no concreto aquilo que ela está aprendendo para que a aprendizagem seja efetiva e isso o ensino remoto ele não é efetivo nisso então de fato a escola é fundamental nada substitui um professor em sala de aula eu estava pensando você falando aqui na questão do esporte porque eu conversei com um secretário esses dias e ele falou olha eu incentivo muito o judô mas o judô é de contato ele falou mas a gente faz quando tudo não dá para reunir a gente faz online mas a gente reúne com espaçamento e sem contato então a gente dá outros tipos de atividade ligada ao esporte mas mesmo assim a gente sabe que é difícil quando se trata de escola eu tenho conversado com os secretários eles falam olha a gente tem feito um levantamento junto com os pais então tem cidade por exemplo que aceitou 55% aceitou voltar dos pais e os outros 45% ainda tem receio não estão levando seus filhos né então quando se trata de esporte você acha que daria não sei alguma medida por exemplo reunir a molecada numa quadra com distanciamento num grupo de whatsapp fazer algumas medidas porque o esporte talvez fosse uma das questões estruturais para evitar que as crianças fiquem depressivas enfim né sim a atividade esportiva ela é muito importante ela trabalha não só o motor a saúde como a parte social e você seguindo as medidas sanitárias nos protocolos de segurança ele vai ser seguro não vai colocar a criança em risco eu também acredito que é muito importante levar em consideração as especificidades de cada família da saúde de cada família de cada criança e que isso seja algo voluntário das famílias agora que realmente de acordo com se seguir os protocolos de segurança isso vai fazer muito bem para a saúde mental da criança isso não tem dúvida é muito importante Kátia quando que os pais eles podem como eles como eles podem distinguir o problema na criança que eles podem resolver ou eles têm que buscar ajuda psicológica toda mudança muito drástica de comportamento é importante já acender o sinal de alerta na cabeça dos pais então uma criança que começa a querer dormir demais ou começa a não dormir nem um pouco come demais por ansiedade ou ao contrário começa a restringir muito a alimentação tudo isso vai mostrando para a gente que é importante uma ajuda profissional que já está saindo do padrão comportamental que aquela criança tinha a criança ao contrário do que a crença comum acredita ela também pode ter depressão só que ela não vai manifestar da mesma forma que o adulto ela não vai dizer que está sem esperança que está muito triste ela vai manifestar com outro tipo de comportamento como essas mudanças que eu acabei de falar e também muitas vezes dizendo eu quero fugir eu quero dormir e ela vai usar o repertório de vocabulário que ela tem e de conhecimento que ela tem sobre as emoções mas isso aparece com esse tipo de fala por isso que essa escuta essa atenção a criança por parte dos pais é muito importante então toda vez que você perceber que saiu muito de um padrão que era da criança que era o padrão dela já tem que ligar aí o sinal de alerta e procurar uma ajuda profissional para saber se é necessário ou não o tratamento eu gostaria de saber também em relação a faixa etária porque a gente tem desde o bebezinho que claro fica mais em casa não sai muito criança pelo ECA seria 12 anos mas a gente tem os jovens também mas enfim existe uma faixa etária que a gente tem que ter mais atenção se tratando da infância todas as faixas etárias merecem a atenção de forma igual agora se a gente for pensar principalmente com relação ao uso das telas a sociedade brasileira de pediatria ela não recomenda o uso de tela para crianças de até 2 anos de idade e crianças de até 5 anos de idade no máximo 2 horas de tela de 6 a 10 anos no máximo 3 horas de tela na prática a gente observa que elas estão fazendo um uso muito maior com muito mais horas da tela e o grande a grande preocupação é que na maior parte das vezes essa tecnologia que está sendo usada os aplicativos que estão sendo consumidos pelas nossas crianças não são necessariamente estimulantes ou que alimentem o nosso cérebro pelo contrário eles geralmente ativam mecanismos regiões cerebrais que ativam mecanismos de recompensa imediata que fazem com que a criança fique ainda muito mais em alerta isso somado a diminuição de atividade física que o isolamento propicia o isolamento social faz com que se tenha alterações de sono alterações de humor que são muito importantes para vocês terem uma ideia pela primeira vez a gente tem o efeito Flynn em que em geração após geração a gente tinha um aumento de QI na infância e pela primeira vez teve uma pesquisa publicada pelo efeito reverso a gente teve uma diminuição do QI justamente quando está tendo está tendo um aumento de exposição à tela da nossa infância então acho que é importante ficar atento a isso e é claro pensar nas faixas etárias de acordo com o que o que está sendo consumido através das telas O Cátia a gente sabe que esse ensino híbrido ele veio para ficar mas como você mesmo disse as crianças as crianças mesmo a de ser até a 10 14 anos ela na sua concepção ela tem maturidade para poder ter responsabilidade e saber que aquele a tela ela é importante para a gente ou é perca de tempo a criança sentar ali porque a gente sabe que tem crianças hiper, ultra que não param um minuto tem TDAH e com isso esse ensino híbrido esse ensino na tela do computador não facilita as crianças a desenvolverem mais ainda os sintomas que elas já têm e podem ter aí com o decorrer do tempo? Na verdade para algumas crianças que são mais concentradas que são mais conseguem fazer uso do acesso a tela ela vai conseguir aprender sim ela vai conseguir fazer um bom uso mas isso é por um tempo bastante curto porque todos nós até os adultos nós temos um tempo em termos de minutos mesmo máximos de atenção a cada 30 minutos a gente precisa mudar o foco para que a nossa atenção renove muito tempo em frente à tela de fato a criança vai dispersar ela vai ter dificuldade de aprender o conteúdo claro que isso foi importante numa fase desse isolamento mas não é a solução efetiva para que a gente permaneça assim por muito tempo ainda mais as crianças com déficit de atenção elas vão ter bastante dificuldade de focar a atenção e você não aprende se você não teve atenção então de fato isso prejudica bastante Kátia você é psicóloga doutora em educação em saúde eu queria que você falasse um pouquinho o que seria uma rotina ideal você falou em rotina no começo eu achei muito importante quando é a questão de estudar eu vejo por exemplo tem escolas que mandam um pacotinho eletrônico e você acessa a hora que você quer nem os adultos a gente se confunde só quando chega no horário de dar aula que a gente vai lá então o que seria o ideal para um pai falar olha eu vou sair vou trabalhar mas assim vocês levantam sete horas da manhã nove horas vai fazer o estudo até meio dia uma hora duas horas da tarde tem esportes como é que a gente senta e cria uma rotina saudável olha o ideal é que os pais possam fazer isso em conjunto com os filhos então claro que isso vai depender da idade da criança mas é importante que eles possam ver juntos qual que seria o melhor momento para cada atividade isso vai depender da escola tem escolas que eles têm de fato essa opção de escolha e outras escolas não vai ter opção de escolha porque a aula acontece online de forma síncrona com o que está acontecendo presencialmente e aí o ideal seria que se seguisse a rotina como se fosse de um dia presencial então nesses casos em que você não tem opção tentar fazer com a criança a rotina que ela teria se ela fosse sair de casa se ela tiver a opção de escolher se é uma aula que está gravada e ela pode escolher o horário acho que é importante que se sente com a criança para fazer e pode até fazer num quadro numa cartolina mesmo as crianças menores a gente pode usar com desenhos mas fazer uma rotina e a rotina ser o chefe a rotina ser o chefe olha agora é o horário da missão de casa ter o tempo de descanso ter o tempo da refeição de colocar roupa essas coisas são muito importantes para que a criança não se sinta tão perdida tão insegura nessa rotina muito desregrada que o isolamento pode causar então a minha recomendação é essa se sente junto com a criança e de acordo com a rotina da própria família a criança e o adulto montem algo que atenda as necessidades deles naquele momento muito importante isso que você falou porque olha rotina é uma coisa das mais fundamentais inclusive fisiologicamente tenta um dia dormir mais tarde depois acordar qualquer horário estudar qualquer horário sua vida vira uma bagunça eu mesmo quando eu tinha uma rotina eu punho o lixo na hora certa veio a pandemia fiquei meio atrapalhada agora já estou entrando mais nos eixos mas acho que para a família não é fácil porque por exemplo tem criança que gosta de acordar mais cedo tem umas que gostam de acordar mais tarde parece que tem isso também a questão de cada um tem o seu relógio biológico mas o que eu sei é o seguinte fazer a lição um dia 9 horas da manhã depois outro dia as 2 da tarde outro dia as 8 da noite aí bagunça tudo né ou não sim sim por conta disso mesmo que você falou a gente tem o nosso relógio biológico e o nosso corpo se prepara de acordo com esse relógio então a hora que você vai dormir impacta na hora que você acorda impacta na hora que você tem mais atenção na hora que você está mais cansado então a rotina ela é fundamental é fundamental para que você faça as suas atividades tenha êxito nessas atividades se sinta valorizado por ter conseguido fazer aquilo agora se já acorda com o horário bagunçado você vai ter menos disposição para fazer vai se sentir mal porque não fez no seu máximo da sua potencialidade então isso vai gerando consequências tanto na sua função no dia a dia como também na autovalorização do quanto você conseguiu fazer então é fundamental que se estabeleça uma rotina não tenha uma rotina certa ou errada vai depender muito dessa dinâmica da casa mas a rotina é fundamental e bota a molecada para arrumar cama lavar louça fazer as coisas porque não faz mal para ninguém não minha mãe colocava uma listinha viu Kátia na geladeira e aí se não fizesse mas eu queria que a gente caminhando para o final falasse um pouquinho do atendimento psicológico a gente não tem muita cultura muitas vezes nem para os adultos mas hoje a gente tem a telemedicina quem tem plano de saúde tem lá atendimento psicológico quem não tem eu não sei se a USP se você tem conhecimento eu já fiz matéria durante a pandemia de psicólogos que se reúne e presta atendimento gratuito se você tiver algum fica à vontade mas qual é a orientação assim um atendimento psicológico para criança é igual o do adulto pode ser por a distância também o que você pode dizer para os pais o conselho ele 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 não 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 ele 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 autoriza que se faça o teleatendimento mas o atendimento da criança de fato ele é diferente do atendimento do adulto o adulto expressa suas emoções através da via verbal a criança a criança a criança por ela ser mais concreta ter um pensamento mais concreto ela vai expressar os seus sentimentos as suas emoções através do brincar do lúdico então a gente faz o que a gente chama de ludoterapia que é a psicoterapia através do lúdico então a criança vai expressar o que está sentindo através dos jogos de paz de conta das brincadeiras do das fantasias e o psicólogo vai fazer a sua intervenção também por essa via do brinquedo do brincar então ela difere realmente da psicoterapia do adulto é mais complicado fazer isso a distância né mas é essa a forma de fazer o atendimento infantil através sempre do lúdico que é como a criança expressa os seus sentimentos doutora Kátia Pastico ela é psicóloga e doutora em educação e saúde pela faculdade de medicina da USP vai ter um papo aqui com a gente falando um pouquinho da saúde mental das crianças a gente agradece sua participação doutora e tenha um bom dia eu que agradeço um bom dia para todos muito bem quando a gente fala em criança o assunto está bem complicado eu acho que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa e agora está vindo os reflexos mesmo que volta as aulas você começa a observar diferentes diferentes atitudes das crianças que até então não existia justamente devido ao isolamento social né Jeremias e a gente já vive isolado enquanto ela falava eu pensava que a gente devia infelizmente principalmente nas grandes cidades a gente tem no máximo um grupo de whatsapp no bairro para tratar de segurança a gente devia sei lá reunir a turminha ir lá no pátio na praça e fazer uma atividade física se não é todo dia pelo menos uma vez por semana algum jeito a gente tem que ajudar porque assim a quantidade de crianças que não está indo à escola mesmo com o retorno agora é grande em alguma cidade chega a 50% de pais que optaram por não levar e a criança continua em casa continua privada de muitas vezes de esporte de sair com o celular na mão então é bem complexo mesmo atividade esportiva acho que é uma das grandes saídas atividade esportiva e criança criança precisa de criança proteção de dados dos agentes de segurança passa a ser obrigatória o texto foi aprovado na forma dos de substitutivo em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais qualquer conhecimento de endereços residenciais de trabalho itinerários comuns e locais de convivência devem ser preservados a medida prevê sigilo para todas as informações pessoais que possam identificar os profissionais da Secretaria de Segurança Pública e de Administração Penitenciária do Estado o deputado Chargento Neres do Avante autor do projeto reiterou a necessidade de proteção para os trabalhadores da área então isso vai sustentar uma segurança para o policial militar e sua família porque os marginais não terão acesso ao seu endereço o endereço do batalhão que por vezes até os marginais esperam o policial sair do batalhão para segui-lo até próximo da sua residência para fazer o homicídio cometer o homicídio contra esse policial então esse projeto é especialmente para proteger os agentes de segurança pública e seus familiares acho interessante esse projeto porque é assim de preservar as informações de quem trabalha com a segurança pública porque é importante eu já tive oportunidade de audiência criminal e a gente vê ali que no depoimento perante o juiz o policial militar ele está ali exposto e você tem ali o nome do policial o endereço tudo e por outro lado aquele que está sendo acusado muitas vezes você não sabe nem o endereço então acho que essa medida é muito importante segue para a sessão do senhor governador vamos aguardar com certeza muito bem e o deputado Castelo Branco do PSL evidenciou a finalidade da proposta qual é o objetivo preservar as testemunhas e as vítimas é um projeto de lei muito interessante tem tudo a ver com a realidade que o Brasil passa a gente sabe que o crime organizado passa a ter acesso a essas informações e vai extorquir as vítimas vai ameaçar as testemunhas vai causar aos policiais o cumprimento da lei se for sancionada será de responsabilidade do poder executivo o humorista Carlos Alberto de Nóbrega de 84 anos foi internado com covid-19 neste sábado no hospital Sírio-Libanês em São Paulo em publicação nas redes sociais o apresentador do programa A Praça é Nossa disse que não sente dores e nem mal-estar E disse ter começado o tratamento e está sem dor mal-estar nada disse o humorista na publicação A sua esposa Renata Domingues de Nóbrega foi internada no mesmo hospital na quinta-feira ela é médica e disse que teve dores no corpo e febre e por isso procurou o hospital O vírus caçula do humorista João Victor está em isolamento em casa e não sente rigorosamente nada segundo o pai Jornal da Rede Alespe Agora é destaque é a hora de falar sobre os destaques aqui do Diário Oficial desta segunda-feira A edição de hoje traz a comemoração do Dia do Imigrante Italiano celebrado no último domingo dia 21 A data é uma homenagem à chegada do navio La Sofia ao Porto de Santos em 1874 Esta embarcação trouxe ao país 380 famílias que vieram do país europeu em busca de trabalho nas lavouras de café A reportagem especial do Diário Oficial de hoje ele aborda a atuação da Assembleia Legislativa de São Paulo na formação da maior comunidade italiana fora da Europa O Legislativo Paulista foi fundamental para a criação de estímulos aos imigrantes como pagamento de passagens hospedagem e emprego Para conferir a matéria completa basta acessar o portal da Lespe pelo endereço www.al.sp.gov.br Jornal da Rede Alespe Na semana passada a gente até fez a gente fez uma entrevista aqui com o Conce Italiano e também com o deputado o deputado Paulo Fiorillo do PT que é membro da Comissão de Assuntos Internacionais aqui só no estado de São Paulo um terço da população é ítalo brasileiro acredita Jeremias? Pois é uma das maiores comunidades que nós temos aqui que nos trouxe uma gastronomia maravilhosa o italiano faz parte da cultura paulista e paulistana E não é só a gastronomia não ele deu um incentivo econômico aqui para o estado muito grande A situação ela é crítica na Bahia com 80% dos leitos de UTI ocupados por pacientes de covid-19 O governo baiano anunciou que a partir de hoje vai aumentar as restrições para controle da doença O toque de recolher decretado desde a última sexta-feira está mantido entre as 8 da noite e as 5 da madrugada Além disso o atendimento presencial em bares e restaurantes será somente até as 6 da tarde e o transporte metropolitano vai funcionar até as 8 e meia da noite As medidas valem até o próximo dia 28 Quem desrespeitar poderá ser autuado no código penal 23 pessoas já foram autuadas por desrespeitar o decreto de toque de recolher em Salvador na região metropolitana e também em cidades do interior Jornal da Rede Alespe E o Jornal da Rede Alespe vai para um rápido intervalo e retornamos já já A gente volta em instantes com mais informações para você não saia daí Você acompanha Jornal da Rede Alespe Jornal da Rede Alespe Alespe Jornal da Rede Alespe Obrigado.